Os artistas estão a regressar aos palcos depois do confinamento para travar a Covid-19. Salvador Sobral retoma, em julho e agosto, uma digressão com vários projetos que passam por Portugal, Espanha e Itália. O músico português é um dos 45 artistas de toda a Europa que assinaram uma carta a pedir aos líderes da União Europeia grande investimento no setor cultural, alegando que provou ser grande fonte de conforto durante a pandemia. O programa Europa Criativa ficou com 1.600 milhões de euros, recebendo um ligeiro aumento face à proposta da Comissão no orçamento longo prazo aprovado pelo Conselho Europeu. Um diretor artístico belga, que também assinou a carta, defende que, face à crise no setor, outros instrumentos de investimento no plano de recuperação devem ser usados na cultura para promover a inovação. Acho que o futuro do orçamento comum nos próximos anos estará muito mais nas mãos dos artistas, se puderem ter uma visão clara do que é possível fazer. Precisamos de mostrar muita empatia para com os artistas porque precisamos de ideias. Se não houver ideias criativas, não haverá inovação. A arte volta a unir a Bélgica foi a iniciativa mais recente do BOSAR, que é a maior instituição cultural do país, tendo criado murais em três cidades para celebrar o Dia Nacional a 21 de Julho. Mas o diretor diz que é importante que a Europa não perca terreno na cena internacional. É preciso ver como vamos poder competir com outras potências regionais, como os Estados Unidos, a China ou outros países. Como é que a fantástica Europa Criativa, na qual muitas vezes os artistas são os primeiros a fazer a diferença, pode ajudar a estimular o financiamento e a ter uma visão a longo prazo em termos de coproduções e de investimentos. As restrições à mobilidade também afetaram fortemente os estudantes que sonhavam em participar no Erasmus, um dos programas de educação da União Europeia mais populares e famoso mundialmente. A Comissão Europeia havia proposto alocar 2.400 milhões de euros, mas o Conselho reduziu a verba para pouco mais de 2.100 milhões. O Parlamento Europeu está contra estes cortes, especialmente porque votará uma resolução em setembro a pedir que este programa tenha um papel mais relevante no pacto ecológico. Não existe um incentivo para a mobilidade ecológica. Diz-se sempre para escolher a via mais barata e mais rápida, mas essa opção nem sempre é mais ecológica. Devemos levar em consideração o comboio e outros transportes, aceitando reembolsar opções um pouco mais caras que as empresas de baixo custo, mas que são mais virtuosas em termos ecológicos. A Comissão Parlamentar de Cultura defende a criação de um rótulo ecológico para o Erasmus bem como para os programas Europa Criativa e Corpo Solidário.